Eles estão dizendo que quase todo ser humano tem nele plástico suficiente para fabricar, tipo um cartão de crédito? Muitos dos problemas que as crianças estão enfrentando hoje em dia, crianças pequenas com problemas de tireoide, estão em grande parte ligados a isso? Incluindo o autismo, várias coisas estão associadas a isso? O número de problemas que isso está lhe causando, você não sabe? Então, Sadhguru, a maior parte do seu trabalho é focada em soluções sustentáveis, mas também muito do seu trabalho é para elevar a consciência humana. Que papel um indivíduo ou pequenos negócios, comunidades, sociedades podem desempenhar? Veja, não são duas coisas diferentes? Seres humanos viverem conscientemente e soluções sustentáveis não são duas coisas diferentes? A única razão pela qual fazemos coisas de forma não sustentável é porque não somos conscientes. Nós não estamos exercendo nossas atividades neste planeta de maneira consciente. Todo mundo tem suas compulsões. Os indivíduos têm compulsões, as sociedades têm compulsões, as nações têm compulsões, a realidade global tem suas compulsões. Para satisfazer essas compulsões, nós estamos fazendo coisas que estão destruindo a base da nossa existência. Isso é como a história clássica do Panchatantra, na qual um homem está sentado no lado errado do galho e o corta. Ele está fazendo isso porque quer ser bem-sucedido, mas quando alcançar o sucesso, ele cairá. É onde nós estamos? Nós estamos fazendo esse tipo de atividade insensata. Quando obtivermos sucesso, cairemos. Verdade. Cada um de nós deve estruturar sua vida de tal maneira. O que eu estou usando hoje? Para onde isso vai? Esse tanto de consciência. O que quer que eu esteja usando hoje? Para onde isso irá amanhã? Onde vai parar? Qual é o seu destino final? Agora, uma coisa importante é que na Índia, como nação, nós temos sido uma nação têxtil por centenas de anos ou milhares de anos. Houve uma época em que vestimos toda a Europa e a Arábia. Literalmente, 60% das roupas vinham da Índia. Ninguém fazia roupas requintadas como essas no planeta. Ainda hoje, ninguém consegue fazer algo parecido com o que você está vestindo, certo? Verdade. Em nenhum outro lugar do planeta. Porque as competências, essas competências não aconteceram da noite para o dia. Isso não é algo que se aprende indo a um curso de têxtil por quatro anos. Isso é algo que se desenvolveu de forma inata. Em cada região, havia diferentes tipos de tecidos, diferentes tipos de tinturas. Com qualquer tipo de material local, eles criavam tecidos tão requintados. Mais de 132 tecidos. Haviam tecidos distintos no início do século. Neste momento, entre 65% a 70% deles estão praticamente extintos. Nós estamos tomando algumas iniciativas nesse sentido. Falaremos sobre isso mais tarde. Mas o têxtil tem sido a nossa maneira de fazer as coisas. Precisamos retornar a isso. Isso foi desestabilizado essencialmente durante a Era Britânica. Quando eles quiseram quebrar sistematicamente a potência têxtil indiana, porque queriam construir Manchester, o que fizeram com sucesso, ok? No momento, as pessoas orgulhosamente apelidam Coimbatore de A Manchester da Índia. Eu digo, por favor, não façam isso. Deixe-os chamar Manchester de Coimbatore da Inglaterra, porque aqui é onde a verdadeira tecelagem, enfiação e tudo, estava o algodão, certo? Têxteis. Esta é a região onde isso acontecia. E em cada região existem maneiras únicas. Se trouxermos isso de volta, mesmo num contexto razoável, se desenvolvermos os mercados necessários, se revitalizarmos as competências já existentes, eu estou lhe dizendo, neste país, facilmente empregaremos algo entre 200 a 300 milhões de pessoas dentro dos próximos 5 a 6 anos. Algumas iniciativas estão sendo feitas pela indústria têxtil, muitas regulamentações foram alteradas, nós também temos trabalhado com eles, mas isso não é suficiente se você quiser uma revolução. Além do mais, para tudo isso, você precisa de mercado. É por isso que você é muito importante. Essa é a razão pela qual eu estou falando com você. Porque precisamos de mercado. O comércio deve ser sensível à estética? O comércio deve ser sensível à sustentabilidade? No momento, eles querem ir a uma loja e comprar 10 roupas de nylon. Se vão às compras, ninguém compra uma. Porque eles compram duas dúzias iguais. Uma, duas, três eles vão usar, depois disso se cansam e novamente, antes mesmo de usarem essas duas dúzias, já compraram de novo, certo? 85% das roupas no planeta, no período de um ano, vão para os aterros sanitários. 100 bilhões de peças de vestuário são vendidas no planeta a cada ano. 100 bilhões, certo? E 85 bilhões de peças de vestuário vão para os aterros a cada ano. E a maior parte delas é de poliéster. Uma das formas mais perigosas de poluição é a polifibra, que está flutuando por todos os lugares. Está no ar, está no solo, está na água. Alguns pesquisadores encontram na placenta, sabe? A polifibra está na placenta, que no ventre da sua mãe, você a pega. Alguns deles estão dizendo, não sabemos até que ponto esses números estão corretos, mas está na direção correta. Eles estão dizendo que quase todo ser humano tem nele plástico suficiente para fabricar, tipo, um cartão de crédito. Você sabia? Você tem que pagar. Um dia, se você carrega um cartão de crédito em seu organismo, você continua pagando, certo? Portanto, é esta a quantidade de plástico que está por toda parte, mas todos estão tentando condenar o simples saco plástico. Não estou dizendo que você não deve condená-lo, mas é que está na moda. Esse é o problema. Porque é um simples saco plástico que está voando na rua. Algum mendigo, algum catador de lixo reciclável pode pegar, e você sabe que na Índia a reciclagem está realmente num ritmo muito bom, não por causa de sua consciência sustentável, mas por causa da pobreza, eles estão catando. Quase 90% das garrafas de plástico são recicladas na Índia, é o único país assim. Isso não acontece porque somos muito conscientes ecologicamente, simplesmente porque as pessoas são pobres e estão catando todas as garrafas. Enfim, de um jeito ou de outro está acontecendo. Mas a polifibra, a quantidade de danos que ela está causando, a maneira como ela entra no corpo, especialmente em crianças que estão usando polifibra, porque a polifibra é muito, sabe, inflamável, por causa disso, eles a estão revestindo com, sabe, produtos químicos resistentes ao fogo. Esses produtos químicos foram considerados cancerígenos. Muitos dos problemas que as crianças estão enfrentando hoje em dia, crianças pequenas com problemas de tireoide, estão em grande parte ligados a esses produtos químicos não inflamáveis que eles estão usando nas roupas, incluindo o autismo. Várias coisas estão associadas a isso. O número de problemas que isso está lhe causando, você não sabe. Mas com certeza, muitos, muitos problemas aparecerão no seu caminho. Uma criança até 15, 16 anos de idade não deveria nunca usar nada de polifibra. Elas devem usar roupas orgânicas. Não que os adultos possam, mas pelo menos vocês são mais resistentes a essas coisas depois dos 17, 18 anos de idade. Mas até lá, é muito importante que você use fibra orgânica. Mas agora o problema é, quantas roupas você tem? E você não pode fazer isso com algodão ou cedo ou algo parecido, então você termina comprando poli-poli, certo? É mais barato, então muitos estão preferindo. Veja, mesmo o algodão e outras coisas podem ficar mais baratas se aumentarmos o volume. Portanto, uma coisa simples que eu estou sugerindo é que você tem influência em Telangana, você tem que pressionar por isso. Eu estou pressionando para que em alguns estados, pelo menos que os uniformes escolares sejam de algodão ou de linho, ou do que quer que eles possam pagar, certo? Mas não devem ser de polifibra. Você não pode reciclar. Apenas 1% é reciclado porque ninguém usa Essa polifibra, assim como ela é, ela é sempre mesclada com uma mistura complexa para obter várias texturas e o que quer que seja. Portanto, você nunca consegue reciclar esse material complexo. Se fosse somente o nylon puro ou a polifibra pura, poderíamos reciclá-los. Não se pode reciclar porque está misturada com várias outras coisas. Portanto, a reciclagem não é possível. somente 1% da polifibra que você usa em termos de roupas é reciclada. O resto está indo para a natureza e está voltando para a gente de muitas maneiras diferentes. Um cartão de crédito no seu coração. O resto está indo para a natureza e está voltando para a gente de muitas maneiras pobres. Amém.